Ó gente, tô acabando de tomar café agora, ó, vocês podem ver aqui, ó, ó, vê bem, ó, ó, esse é o café, olha ali que é café capixaba, ó, diz que tudo aqui é borra, ai minha mamãe, sei quão borra, eu quão borra, é, rapaz, eu sou lá de São Francisco, sou de Barra São Francisco e eu copo oranga, eu sou de São Francisco e eu copo oranga, Espírito Santo, é, e ó, vai passar pra vocês aqui, ó, bro, bro, ó, ó, café, café com broa, broa de fubá com polvil, com tudo aqui, mexendo no computador aqui, ai meu velho, tá mexendo no computador, é, o café é cedinho, é café é capixaba, rapaz, lá do Espírito Santo, lá de Barra São Francisco e eu copo oranga, é, é, aqui tá, é, isso mesmo aqui, ó, 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 é porque eu moro na roça, cara, eu moro na roça, porque vai desligar, vai desligar, mas eu vou ligar, olha lá, olha lá, eu moro na roça, ó, eu vou ligar, ó,